Oh, vim te adoremos Oh, vim te adoremos Oh, vim te adoremos Ao nosso Senhor Oh, vim te fiéis Triunfantes alegres Se vim de Avelã Já movidos de amor Seu vosso rei Lá nos céus Cante com a gente assim, oh Oh, vim te adoremos Oh, vim te adoremos Oh, vim te adoremos Ao nosso Senhor Oh, vim te adoremos Oh, vim te adoremos Oh, vim te adoremos Ó fim, te adoremos ao nosso Senhor Ao nosso Senhor Ó fim, te adoremos ao nosso Senhor Ao fim, te adoremos ao nosso Senhor Ao fim, te adoremos ao fim, te adoremos ao nosso Senhor Ao fim, te adoremos ao nosso Senhor Ao fim, te adoremos ao nosso Senhor Ao fim, te adoremos ao nosso Senhor